Sejam muito bem-vindos para outro vídeo de Boruto, aqui no meu canal vídeo de hoje, comentar sobre o episódio 161, que foi um episódio lento, tipo, não teve nada de, oh meu Deus, que coisa interessante, nem nada mais, né, seguindo a trama do arco da organização, cara. E bueno, iníciozinho desse episódio, temos aí o Konohamaru disfarçado de médico psicopata, curando o mordomo safado do episódio passado, o mordomo que tava ali infectado com a célula do Hashirama e tava morrendo, e o Konohamaru simplesmente deu uma de médico cirurgião mestre e aplicou nesse carinho um antídoto, porque lembrando que a doutora psicótica fez um antídoto contra os sintomas da saúde do Hashirama, utilizando o sangue do Mitsuki, bababá, Konohamaru do nada tirou a seringa e ele falou, ah, a doutora fez isso, só fez essa amostra, tá, gente, vou usar nesse cara e torcer pra dar certo. E não é que deu certo? O velho ficou bom todo. Então o velho, o Konohamaru disfarçado e o Boruto partem, porque o Konohamaru e o Boruto querem se encontrar com a chefe do velho, porque a chefe dele tem a célula do Hashirama, e os ninjas da folha querem saber como é que essa chefe, né, tem acesso a essa célula e bababá. E durante esse episódio também tivemos vários momentos em que a gente cortava para a doutora psicótica, ela que teve sucesso em corar a garotinha que tava infectada pela célula do Hashirama, no caso a doutora usou o sangue do Mitsuki, um feito bem legal, né, tô feliz que a garotinha ficou boa. Sei lá, velho, eu acho que se fosse a Tsunade no lugar dessa mulher doida, eu acho que ia ser super mais legal, mas que seja. Ah, e se alguém estivesse perguntando sobre a chefe, a chefe, sei lá, do mordomo, é essa véia aí, que é hilário, porque no início do episódio o mordomo tá assim, Ah, minha senhora, minha chefa, ela é a beleza em pessoa, tá, sei. Acontece que essa senhora aí tem a célula do Hashirama, ela comprou no caso, porque ela quer utilizar a célula para ficar mais jovem, porque aparentemente a célula do Hashirama deixa a pessoa mais jovem. Não sei se é assim que funciona, mas ok, né? Porque assim, a única razão que o Hashirama e a Tsunade eram jovens assim, né, entre aspas, era por causa de um jutsu, e não por conta da célula do Hashirama, mas ok, seguindo... E por sinal, a véia mora num castelo bem bolado, hein, ela mora lá no País do Silêncio, numa mansão bem protegida, com uma barreira e tudo, somente poucas pessoas podem entrar nesse castelo dela boladão, cheio de riquezas, e que claro, né, os bandidos da rua do País do Silêncio são doidos para entrar nesse local, só que é impenetrável. E um fato curioso é que os espelhos desse castelo são todos quebrados por causa que a véia não gosta de ver a veícia dela, as verrugas e tudo mais. Mano, a trama, a motivação dessa véia em crescer jovem, utilizar a célula do Hashirama, eu achei meio fraca, mas... Enquanto o Konormaro e o Boruto estão acompanhando o Mordomo, a gente vê no background, no fundo, esses três paspalhos aí do episódio passado, no episódio passado foi revelado que as garotas lá do bar noturno não são garotas, são esses caras disfarçados de garotas, como é que esses vagabundos conseguiram entrar no Palácio Impenetrável, não sei, não faço a menor ideia, até a sarada, cara, e o figurante lá não conseguiu entrar, mas esses vagabundos entraram, como? Me explica. E também tem esse momento do episódio em que a gente corta aí com o Sr. Victor, ele que tá conversando com um carinha chamado Deepa, e o Victor simplesmente explica para nós o que aconteceu, e o que ocorreu foi o seguinte, alguém da empresa do Victor roubou uma amostra da célula do Hashirama, esse cara vendeu essa amostra lá no País do Silêncio, e quem comprou essa amostra foi a véia, tudo se conecta, senhoras e senhores, Victor, um corrupto. De volta para o castelo da véia, as coisas começam a se esquentar um pouquinho, no caso, o Mordomo acaba prendendo o Boruto, e o Mordomo tá assim, olha doutor, se você vai fazer experimentos com a minha senhora, com a véia safada, eu tenho que ter certeza que tu é o bichão mesmo, hein? E literalmente, o Mordomo tá pensando em injetar no Boruto uma amostra da célula do Hashirama, assim o Boruto vai ficar infectado, e o Kolon Hamaru, vulgo o doutor safado, vai ter que curar o Boruto bem ali na frente do Mordomo. O problema é que a amostra da célula lá do querido Mitsuki já acabou, ou seja, tem mais antídoto para a célula de Hashirama não, hein? E claro que o Kolon Hamaru tá assim, olha, para eu fazer experimentos eu tenho que beber, que não faz o menor sentido, porque na vida real não é assim que as coisas ocorrem, então o Mordomo tá assim, ah, ok, vou pegar um vinho pato e já volto, ok? E ocorre que o Boruto capturado, não é o Boruto de verdade, é simplesmente um clone, o verdadeiro Boruto tá no castelo perambulando, no caso, o Kolon Hamaru manda o Boruto verdadeiro ir atrás da célula do Hashirama, enquanto isso, o Kolon Hamaru e o Boruto clone vão ganhar o tempo suficiente para o Boruto pegar a célula, cara, que é um momento muito engraçado, onde o Kolon Hamaru tá aí, ó, bebendo vinho de boas, e o Mordomo safado até fala que quando eles compraram a célula do Hashirama, eles acabaram injetando ela numa garota pra certificar, né, que é a célula e tudo mais, essa garota é a mesma garota que a doutora psicótica salvou nesse episódio, ou seja, tudo se conecta. E quando o Boruto finalmente acha o quarto da véia, a véia tá morta, foi assassinada com uma kunai, e o Boruto tá com a kunai na mão dele, ou seja, já viram, né, o que acontece. E quem matou a véia foram os caras aí de cabelos roxos, os irmãos doidos, como é que eles se infiltraram no castelo, de novo, eu não faço a menor ideia, mas mataram a véia e ainda pegaram a célula do Hashirama. E imediatamente o Mordomo chega, ele vê a véia morta, ele tá assim, moleque, tu matou a véia, então o Mordomo começa a alertar os funcionários do castelo, ele tá assim, ninjas da folha, mataram Nossa Senhora, alertem todo mundo, meu Deus do céu. E quando ele para de falar, os caras de cabelos roxos, azuis, sei lá, matam o véio também, só nada de evidências. E bueno, como os caras de cabelos diferenciados mataram os caras principais desse castelo, a barreira que protege o castelo tá totalmente desfeita e tá assim, olha, um castelo cheio de riquezas no meio de um país cheio de contrabandistas e ladrões, como não tem mais barreira nem nada, os ladrões tão assim, opa, bora saquear o local, pessoas, que foi um final bem bacana, tenho que admitir, quando eu assisti eu falei, eita penha, agora sim, vamos ter muita ação no próximo episódio, pelo visto, bom, no geral acho que eu dou um 7 barra 10 pra esse episódio, foi um pouco lento, mas no final eu gostei, não sei porquê, cara, vendo o véio e a véia morrer foi prazeroso demais, meu Deus do céu, basicamente esse é o meu povo, muito obrigado a todos por assistir o vídeo daqui, até a próxima, valeu!